Daqui a pouquinho, não, não, não É, tá bom, vai um trechinho, vai lá, capricha, vamos lá, segura Segura a palminha que daqui a pouquinho vai falar sobre o movimento, hein Vai lá, a palma dá pra você, tchau, tchau, tchau Que bom, vai De paixão e desengano, estou ficando doente Só tristeza e saudade, é o que eu amei com o ciente Estou sofrendo demais, por você ter ausente Já estou ficando louco aí, meu bem Pois me amou loucamente Quem ouve vocês? Pois me amou loucamente Segura Segura Amém.